Fala aí seus fellas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina, olha eu postando vídeo aqui O canal vai voltar, voltando aos poucos, em breve vai ter novidades no canal Mas hoje vocês estão vendo de fundo aí um vídeozinho de Hearthstone pra vocês Eu tenho 40 pacotinhos pra abrir, mas eu vou abrir 10 nesse vídeo, depois mais 10, mais 10, mais 10 E totalizar 4 vídeos, então você pode esperar 4 vídeos aqui no canal Vai ter também vídeo de abrindo caixas no CSGO E os vlogs vão voltar E novidades aí, que esse aí, esse vai ser legal, porque eu tô animado com essa parte aí, beleza? Então vamos lá, vamos abrir 40 pacotinhos aqui Ah, mas por que? Ah, Vina, você tá jogando Hearthstone? Tô, cara, tô jogando... Eu comecei a jogar há pouco tempo, mas eu já comprei bastante coisa Depois eu mostro tudo que eu já tenho, aqui eu já tenho bastante cartas, já tenho um monte de coisa Beleza? Mas eu tô jogando Hearthstone agora, porque é um joguinho que saiu pro celular E quando eu tô lá sem fazer nada, eu fico jogando no celular pra passar meu tempo Ih, eu viciei nessa merdinha Então vamos lá, Hearthstone, 40 pacotinhos, vamos abrir o primeiro pacotinho Torcer pra que venha, esse é o fundo de carta aí do cara novo lá, eu comprei do mago Ah, nada, nada, nada Vou pôr uma cartinha boa aqui Vamos abrir essa aqui Bom, veio duas de Ladino, uma para todas as classes e uma de Paladino A de Ladino, ó, force um Lacaio, ela é com dois de mana Force um Lacaio e o inimigo a causar dano aos Lacaios perto dele É uma carta boa Conceda furtividade aos seus próximos Lacaios até o próximo turno Eu não usaria Ah, esse aqui é bom no Paladino Conceda escudo divino a um Lacaio aliado Isso é bom, uma cartinha boa Essa aqui também eu acho ela boa, furtividade 5,5 aqui E vamos ver a rara que veio Essa é boa também, essa aqui ela tem investido em escudo divino, então ela é boa Vamos lá Primeiro pacotinho não veio a nossa lendária, mas vamos tentar aqui Vamos lá, pacotinho Vamos ver Nada, nada Vamos pôr uma rara aqui Vamos abrir aqui Só uma rara de novo nesse negócio Veio de todas as classes e duas de Bruxo Coloque dois demônios aleatórios na sua deck na sua mão Essa carta é uma carta É uma carta até que boa Mas como é aleatório, né Essa aqui é uma boa para você combar lá a carainha Combar a carainha lá e Dar quase dano quando ela estiver em ovo Provocar É uma carta de um de mana, mas tem bastante vida, então é boa Essa aqui é outra Grito de guerra, invoque dois escudeiros, dois, dois Pode ser boa também Vamos ver a rara Ah, essa aqui é boa Essa aqui eu tenho um deck de paladino, ela de dragão, ela é boa Ó, grito de guerra Receba mais um de vida para cada card na sua mão Então se você tiver essa carta na mão, ela vai ter bastante vida aqui Ela é uma carta boa Ah, e grito de guerra é quando você coloca a carta na mesa Não sei se o pessoal conhece o jogo ou não Para quem não conhece o jogo, grito de guerra é quando você coloca a carta na mesa Ela executa essa ação aqui que está pedindo O mesmo para isso, beleza? Então vamos lá Próximo pacotinho Terceiro pacotinho Nada, nada, nada Opa, outra rara Opa 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 Tem uma lendária Vou abrir aqui Grito de guerra Quando você colocar na mesa Devolva um lacaio aliado ao campo de batalha à sua mão Não sei se é bom Talvez é bom Não sei se Mas eu acho que quando você devolve um lacaio que tem a grito de guerra Não sei se ele executa de novo o grito de guerra Mas parece ser uma carta boa Grito de guerra, silenciei um lacaio Silenciar sempre é bom Mas eu uso mais a coruja, não essa Ah, é de todas as classes, as três que eu abri Esqueci de falar Guardião Mogu Mogu Chan Esse aqui É um provocar Provocar é bom ter bastante vida, né Porque daí Segura a galera bastante Então as cartas Razorvelmente boas Mas eu não uso muito, não Vamos ver a rara No fim do seu turno Conceda mais um de ataque A outro lacaio aliado É uma carta boa Já vi bastante gente usando ela Aquele da Da ataque Se não gosta Já vi gente usando ela Mas eu particularmente não uso Vamos lá E agora a nossa cartinha Lentário Ó, essa eu não tenho Ah, de Ladino De Ladino não tem Puto, e eu tava querendo uma carta de Ladino Ah, combo Receba dois mais dois Para cada Um dos cards jogados Antes desse turno Então, para você usar ela Tenta descer bastante carta na mesa Daí você joga ela Daí você vai receber Quanto mais carta você jogar Mais Mais vida E mais dano você vai receber Uma carta boa Essa aqui eu não tinha Então Saímos bem Saímos bem Na primeira Aqui No terceiro pacotinho Saiu isso Vamos lá para o quarto pacotinho Quarto pacotinho Temos nada 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 Opa Uma rara Vamos lá V essas aqui Ah, veio uma de Mago Uma de Ladino Uma de Paladino E uma de todas as classes Mago é o que eu mais gosto de jogar Essa aqui eu tenho também Congele um personagem Se ele tiver Se ele já estiver congelado Causa quatro de dano Então essa carta Você tem que jogar Alguma Alguma carta Ou bater com algum Mecanoide que congele ele Ou algum outro bicho que congele É que eu falo mecanoide Porque eu uso bastante deck de mecanoide Ah E daí você consegue dar Quatro de dano com essa carta aqui Se você só jogar ela Você só vai congelar E se ele não tiver congelado Você não dá quatro de dano Ah Traição Força um lacai inimigo A causar dano Aos lacaios perto dele Essa aqui já saiu já É Redenção Segredo Quando um dos seus lacaios morrer Reviva ele com um de vida Essa aqui é quando O segredo é quando você A carta fica ali Escondida em cima do seu personagem A pessoa que você está jogando Não consegue ver O que é Porque é um segredo, né E Quando acontece isso aqui Que está falando aqui na carta A carta volta Então, beleza Um elemental de gelo Eu não estou falando o nome das cartas, né Eu vou falar agora Elemental de gelo Grito de guerra Congela o personagem Essa é boa também Você joga a carta Você seleciona um cara E congela Ele fica um turno sem jogar No próximo turno ele volta Uma carta boa também Eu acho que eu até uso ela Espírito Feural Esse aqui é do Xamã É uma carta boa Aquela Bastante gente usa ela No deck de Xamã Eu não gosto muito de jogar de Xamã Mas quando eu jogo contra Xamã Sempre tem essa carta aí Invoque dois lobos espirituais 2 barra 3 Com provocar e sobrecarga De dois Sobrecarga é que você vai gastar No próximo turno Você vai ficar sem dois de mana Para usar Porque ela vai estar Travada Beleza? Xamã Vamos lá para o Quinto pacate Quinto pacate Nada, nada Nadita Opa, uma rara E só Veio rara e uma lendária Vamos lá Sacerdote Caçador Druida E todas as classes Vamos lá Sacerdote Fogo interior Essa carta é boa Eu uso ela Mude o ataque de um Lacaio Para ser igual a sua vida A vida dele Essa carta é boa Porque você tem uma outra carta Que você consegue Dobrar a vida do seu Lacaio Então você joga o dobrar lá O cara tem 8 de vida Ele vai ficar com 16 Depois fica com 16 de ataque Quando você joga essa carta Essa carta é muito boa Eu gosto dela Segredo Outro segredo Só que agora de caçador Chama armadilha Armadilha não Armadilha congelante Segredo Quando um Lacaio O inimigo atacar Devolva a mão Com Custando 2 a mais Com o dobro de mana Tipo essa carta aqui Se eu jogasse ela Jogasse não Essa aqui Vamos dizer assim Que ela custa 6 Ela ia voltar para a minha mão Custando 12 Entendeu? Porque eu ataquei ele E o herói E ela volta Voltando 12 Beleza galera? Vamos ler essa aqui já Arpa Vento Furiosa Fúria dos ventos Fúria dos ventos É que ela pode atacar 2 vezes naquele turno lá Então Ela vai atacar 2 vezes Ela vai dar 4 de dano Se ela sobreviver Então ela vai dar 4 Depois 8 Entendeu? Se ela sobreviver Se ela morrer Não ataca Porque morreu Ira Escolha 1 Escolha 1 Vai abrir 2 cartinhas Na sua tela Assim Tipo uma do lado da outra Para você escolher Cause 3 de dano A um lacaio Ou cause 1 de dano E compre um card Aí vai mais no jogo Depende de como você quer usar Litotos Armadilha congelante Vão interior Ira Vamos lá Um aharo De sacerdote Estou tirando bastante coisa de sacerdote Dissipação em massa Silenciei Ó Essa carta eu não tinha É boa hein Silenciei todos os lacaios Inemigos e compre um card Caralho Essa carta é boa Para sacerdote Eu não tinha Silenciar todos os lacaios Falou que ela é 4 né Mas tudo bem Gostei dessa carta Dissipação em massa Ou talvez eu tinha Eu não tinha reparado antes Eu não Eu não tinha lido ela Vamos lá Nada não Opa Uma cartinha boa aqui Vamos ver Ah Eu não vi que era raro Beleza Beleza Vamos lá Ira de batalha De guerreiro Veio duas de guerreiro E uma de todas De duas de todas as classes Aqui De guerreiro Ira de batalha Compre um card Para cada personagem Aliado ferido Sempre que você tiver Um cara ferido Você compra a carta Uma carta para cada um deles Que vem para sua mão Quebra feitiço Grito de guerra Silenciei um lacaios Isso aqui é bom É o silenciar Claro que você Evita a ação do lacaios Grito de guerra Isso aqui que é a armadeira De arate 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 Grito de guerra Equipe uma arma 2-2 É bom Frango nervoso Cara eu não uso essa carta Mas eu já vi gente usando Porque ela tem Ela tem um de vida Um de vida E um de ataque Só que o influencer dela É de 5 É difícil você usar Essa carta aqui Não sei Eu não imagino Um combo Com essa carta Que você usar Para ela ficar com 6 de vida É 6 de ataque E 1 de vida Entendeu Não sei se é uma carta boa Mas ela tem 1 de mana Então vale a pena pensar Vamos ver a épica Cavaleiro sangrento De todas as classes Grito de guerra Todos os seus lacaios Podem ter escudo divino Ah não Perdem escudo divino Recebem 3 de ataque Mais 3 de vida Para cada escudo divino Perdido Então se você tiver Bastante escudo divino Na sua Na mesa Essa carta aqui Vai ficar forte Então é uma carta Para você jogar Fazer um deck Só de escudo divino E tentar jogar Sei lá Não sei se é uma boa Ideia Mas está aí Gostei dessa cartinha também Eu não uso Muitos escudo divino Vamos lá Nada 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 Ah não Aqui tem 1 Então abre Vamos lá Veio Uma de xamã Uma de magro Sacerdote E todas as classes De xamã Sempre que você joga Um card com sobrecarga Receba mais 1 Isso é bom Porque quase todas as cartas De xamã Tem sobrecarga A maioria dos Dos Feitiços Eles têm sobrecarga A maioria não Acho que todos devem ter Não sei Todos têm sobrecarga É uma carta boa Eu Quando eu montei um deck de xamã Eu tinha ela já Babei tudo aqui No microfone agora Vamos lá A próxima é o Ah não falei né Elemental Desvinculado Desvinculado Esse aqui é o Carta do xamã Impostor do templo Grito de guerra Conceda 3 de vida Mais 3 de vida A um lacai aliado Essa é boa Essa que eu tenho No meu deck Porque daí É aquele esquema Você consegue jogar lá Aquela que dobra a vida Essa Daí o cara vai ficar tipo Com 18 Se for 18 não É Se for 6 de vida Ele vai ficar com 12 Vamos supor assim 12 12 mais 3 15 Daí se você joga aquela carta Você fica com 15 de ataque 15 de vida Beleza Carne e sal Devora carne Essa carta Eu não uso Eu tenho ela Eu acho ruim Mas já vi também Gente usando Sempre que Sempre que você Que um lacai Morrer Receba mais um de ataque Mas Eu acho que Quando a pessoa vai matar Ela mata primeiro esse Depois mata o outro Eu não sei Depende Eu não sei se você Vai conseguir ficar com Essa carta Ficar com muito Muito poder de ataque Aqui com 3 de vida Entendeu E custando 3 de mana Essa aqui É a de mago Entidade do espelho Segredo Quando um seu oponente Jogar um Lacaio Invoque uma cópia dele Então Essa aqui Essa aqui eu uso Muito no meu deck É assim Você tá lá com o segredo O cara joga um lacai Na mesa dele E ele copia pra sua mesa Uma Ele copia uma cópia Não né Ele copia esse lacai Pra sua mesa Também Então É bom pra você Que você ganhe um lacai Eu uso bastante esse segredo Eu gosto bastante dele Vamos lá Uma carta rara De caçador Sinalizador Todos os lacaios Perdem furtividade Ah Furtividade é uma carta Que Enquanto ela estiver furtiva Ninguém pode atacar ela Entendeu Tirando Quando ela tá aqui em área Dano em área Daí Ela recebe o dano em área Destrua todos os segredos Do inimigo E compre um card Essa aqui é uma boa Você Tipo Se eu tivesse esse segredo E o cara jogar esse aqui Ele vai destruir o meu segredo E ainda vai comprar uma carta Então É uma carta boa Pra caçador Vamos lá Para o Sétimo pacotinho Nada 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 Não Veio outra rara Só veio rara Até agora Nenhuma dourada Danado Vamos lá Veio Três de todas as classes E uma de sacerdote Vamos lá Todas as classes Cinco de mana Mercenário do Emp SA Da empresa SA Seus lacaios custam Três a mais de mana Eu já usei essa carta Porque ela Cara Ela com cinco de mana Ela tem sete de ataque Seis de vida É uma carta boa Eu já usei Mas é ruim Que seus lacaios custam Três a mais É ruim Mas é uma carta boa Pra você usar no final do jogo Depois que já jogou tudo Descer ela É uma boa Essa aqui eu uso bastante Que é a coruja do benko É do benko É Do bico de ferro O grito de guerra Silenciar o lacaios Essa carta é boa Que você desce lá Se você licia o lacaios Ela tem um de vida E dois de ataque Mas ela tem dois de mana É uma carta muito boa Acho que todo mundo usa ela E eu vi até uma matéria Uma matéria Uma notícia no site Falando que ela tá no No top 10 das cartas Vamos dizer assim Dessa temporada aí Vamos pro próximo aqui Cria da luz É uma carta de sacerdote O ataque desse lacaios É sempre igual A vida dele Então Cinco Você jogou na mesa Ele vai ficar com cinco De ataque Se você aumentar a vida dele Vai aumentar O ataque dele Combando com aquelas cartas Que aumentam a vida lá Entendeu? Lembra daquela carta Que eu tirei Que aumenta a vida Gnomo leproso Essa é outra carta Que eu tenho também No meu deck Que é O último suspiro dele Causa dois de dano Ao inimigo herói O último suspiro É quando essa carta Quando alguém Destrói essa carta Ela Ele mata ela Ele O último suspiro é isso Ele ativa E vai causar dois de dano No último No herói Do cara Vamos lá Raro De druida Nutri Escolha um Mesmo esquema Vai abrir duas cartinhas Aqui pra você escolher Receba dois cristais de mana Ou compre três cards Esse aqui você vai escolher Pra Se você quer três de mana Ou dois cards Com essa carta aqui Nutri Uma carta boa também Vamos lá Oitavo Oitavo pacotito Oitavo? Acho que eu tô no nono Acho que esse aqui é O penúltimo pacote É Esse aqui é o penúltimo Então lá Nada, nada, nada Aqui Duas raras agora Vamos lá Sacrifício nobre De paladino Segredo Quando o inimigo atacar Invoque um defensor 2 barra 1 Babei de novo na tela Quando o inimigo atacar Invoque um defensor 2 barra 1 Para o alvo Então Você vai bater no herói do cara Ele vai invocar Uma cartinha 2 barra 1 E vai bater no cara Talvez essa carta A sua possa morrer A dele certeza Para morrer Que tem um Só Provocar Isso aqui é o rastejante Do pântano Isso aqui acho que eu tenho É de todas as classes É um provocar Para você Parar de tomar Tapa na cara E ele segura um pouco Os tapas De sacerdote Que são zero de mana Silêncio Silêncio O lacaio Essa aqui eu também tenho No meu deck de sacerdote Boa também E as duas raras são Uma de mago Nevasca Eu não tenho essa aqui Eu não tenho não Eu não uso no meu deck Mas é uma carta tech boa Causa dois danos A todos os lacaios Inimigos E os congele Então você vai causar É um dano em área Isso vai causar É Dá em toda a mesa Do cara Ele vai sofrer dois danos E eles vão ficar congelados Por um turno Uma aqui Agora é uma arma Que veio Que chama Lâmina da perdição E apoladino É Grito de guerra Cause um de dano Combo O combo é Se você jogar uma carta Antes dessa É considerado um combo Combo Se você jogar sem o combo Grito de guerra Dá um de dano Com o combo Em vez de um Você causa dois de dano Então essa carta É boa Se você jogar uma carta Antes E depois Essa aqui Você vai dar dois de dano E não um Beleza Vamos lá galera Último Paca aqui todo dia Vamos lá Nada Nada Ah não Uma rara E uma Essa aqui esqueci Épica Acho que é época Eu não lembro Aqui 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 Vamos lá De mago Entidade de espelho A gente já tirou Ladino Dois de mana Líder Défias Essa aqui é uma boa também A maioria das cartas Do Ladino É de combo Porque você tem que jogar Uma carta antes Pra jogar Depois jogar a outra carta Então Invoque um bandido Défias 2-1 Se você jogar Uma carta antes E jogar essa Você vai colocar Um outro cara Chamado Um bandido Chamado não Com dois Dois de ataque E um de vida É uma carta boa Bastante gente usa ela Com o bando Aqui O que é todas as classes Enfurecer Sua arma tem Mais dois de ataque O enfurecer É quando você leva dano Tipo Uma carta Deu dano em você E você não Morrer Você fica com o enfurecer E a sua arma Ganha mais dois De dano Então É bom você ter Uma arma Pra usar Essa carta Para um deck Sem arma Não vale muito a pena Vamos lá Raro Morder Morder Bem caipirês Morder Do druida Conceda mais Quatro de ataque Ao seu herói Neste turno E quatro de armadura Então você vai bater Com o seu herói Com ele quatro De ataque E ele tendo Quatro de armadura Eu tenho também Essa carta é boa Eu uso O épico Ah Gigantes da montanha Essa que eu já tenho Os marcas Eu já tenho até duas Ela vai Não Não vai Não vou Usar ela Porque eu já tenho duas Ela tem dois de mana O limite De parte de mana É dez Mas Quando você ler aqui Você vai ver que Você consegue Indo baixando Tem maneiras De você baixar O custo de mana De um De algumas cartas Lá Custa Um a menos Para Para cada um Dos cards Na sua mão Então se você tiver Com a mão cheia Com dez cards Que eu acho que é o limite Acho que são dez cards O limite Essa carta aqui Vai valer Doze Doze não Vai valer dois Entendeu? É assim que funciona Quanto mais cards Você tiver na sua mão Se você tiver seis Ela vai valer seis E você consegue jogar Jogar ela Entendeu? Beleza? Certinho? Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu estou meio desaceitado Para gravar Porque Cara Ficar muito tempo sem gravar vídeo Você perde aquele costume Vamos só lá Ver lá O que vai dar para fazer Com Quanto de pau Vou ter nesse negócio Aqui Para vocês terem ideia De todas as cartas que eu tirei De tantas cartas que eu tenho Veio duas novas Que eu acho que Aqui ó Veio essa nova E a nossa Lendária aqui Beleza? Que é a de ladino E o Vamos ver aqui O que mais? Pei 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 Cadê? Cadê? Não vem Aqui Veio essa aqui O carniceiro sangrento Eu devia ter só uma Agora eu tenho duas Vamos ver a outra Vamos ver outra Vamos ver outra Tem umas cartas que vocês estão vendo Que tem Três Porque eu tenho Já Repetido Não aparece como o novo As cartas que eu tirei Cadê a carta? Ah não Ih eu não tinha Opa Qual que eu tinha aqui? Ah eu tinha isso aqui Desculpa Confundi Tem umas aqui Eu não tinha Boa Precisava de uma carta Dessa? Precisava Vamos lá Vamos ver o que eu tenho aqui Quanto que eu dei de pó 380 de pó Vamos fazer pauzitos né 36 cartas comum 10 raras Então vamos lá Desencantar 600 de pó Então é isso galera Esse foi um vídeo de Redstone Abrindo pacotinhos aí De Redstone Tenho mais 30 pacotinhos Eu vou fazer mais 3 vídeos pra você Peço desculpa de novo Pelo Até travei Não quero falar Peço desculpa aí Pelo que eu Pelo jeito Que eu tô gravando o vídeo Tô meio Meio lento Meio negócio Tô desacostumado A gravar vídeo Mas Vou voltar Vou melhorar A forma que eu gravava Que eu gravava Que eu estou gravando hoje E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Aquele favorito Não esquece de me seguir Nas redes sociais Aí abaixo do canal Não esquece de se inscrever Se você não é inscrito Lembrando que Em breve O canal vai mudar Algumas coisas Não vai ter somente Jogos no canal Vai ter bastante coisa Então Se inscreve que vocês vão gostar Beleza galera Um abraço Até mais Fui Tchau 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 Tchau